Esse eu fui o primeiro a falar sobre a situação do Gilberto, né? Primeiro a falar agora, né? Tá todo mundo falando do Gilberto há bastante tempo. Só pra vocês entenderem, eu procurei uma pessoa próxima ao Gilberto e falei E aí? Como é que tá a situação dele? Ele vai ficar no Benfica? Não vai? Então a pessoa falou, Nicola, agora é a hora para quem quiser tirar o Gilberto do Benfica. No final do ano passado, início desse ano, o Atlético foi atrás, tentou fazer proposta, o Benfica nem abriu pra conversas. O cara era titular, o Benfica tava jogando o Champions, agora a coisa mudou. O Gilberto termina a temporada como reserva, o ano acaba, ou seja, os caras têm a oportunidade de abrir o mundo do Gilberto e contratar outro jogador e tudo se encaminha pra que o Gilberto volte ao Brasil. E aí vai depender daquele que oferecer, que fizer a melhor oferta ao Benfica. Ele ainda tem mais dois anos de contrato por lá. O Real Madrid tem interesse no Rayan do Vasco, é surgir essa notícia hoje. Só não vou conseguir dar o crédito pra quem, eu não lembro quem, trouxe essa notícia. O Rayan é uma das promessas das categorias de base do clube, tá? Do Vasco. O Real Madrid está monitorando e tem interesse em Rayan Vitor, atacante estrela da base do Vasco. A informação foi adiantada por uma conta aqui no Twitter chamada Ok Fichages, que tem 3.724 seguidores. Enfim, não é a melhor fonte do mundo, né? Qual o jogador que o Vasco já tem negociado, mas que não pode falar ainda? Então, tem uma informação importante, o Serginho, que é aquele ponta que passou só por... Ele quase não jogou no Brasil, mas já jogou no Kosovo, já jogou na Albânia, jogou em todo quanto é lugar que você imagina que o futebol deve ser péssimo. Esse cara estava no Gerenzospor. Contrato agora só até 30 de junho. E surgiu na semana passada a notícia que ele tinha um pré-contrato assinado com o Vasco. Depois a própria imprensa turca disse que não era o Vasco, era o Botafogo. E aí eu conversei com uma fonte lá do Botafogo e a pessoa falou, Nicola, não vamos contratar o Serginho. Os caras se confundiam lá. Tem nada de Botafogo e Serginho. O Serginho deve ir mesmo para o Vasco. Então, acho que dá para imaginar que o primeiro reforço do Vasco possa ser mesmo o Serginho. O que, para mim, é um grande equívoco, né? Os caras precisavam contratar jogador de peso, né? Não aposta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.